Em 2010, quando foram solicitadas obras de melhoria para o posto de saúde de Pedro do Rio, o governo municipal alegou não ter um espaço para transferir os atendimentos médicos. Mas, segundo o vereador Oswaldo Duval, foi oferecido na ocasião este móvel para abrigar os serviços por seis meses gratuitamente. ... que pudesse fazer as reformas do posto médico. Mas não aconteceu, não sei por que a razão. Com 375 metros quadrados e seis salas que poderiam ser transformadas em consultórios médicos, a casa não foi utilizada pela prefeitura. Este é o único posto de saúde do quarto distrito e atendia a população de outras localidades, como Posse e Itaipava. A atual sede apresenta problemas estruturais, como falta de pintura, iluminação adequada e ampliação do espaço, tanto para recepção quanto para consultas. E o vereador ressaltou mais um problema na localidade. Por exemplo, hoje nós não temos médico até agora. Nós estamos quase chegando a meio dia e nós não temos médico ainda. As pessoas estão aqui e ninguém foi atendido. Com o início das obras no atual prédio do PSF, os atendimentos serão transferidos para o Centro Cultural de Pedro do Rio. Hoje, uma equipe técnica da Secretaria de Saúde esteve no local avaliando o espaço e foi constatado que serão necessárias modificações. Pedro do Rio tem pouco mais de 25 mil habitantes e, segundo o vereador, os serviços serão divididos, pois o Centro Cultural não tem espaço suficiente para garantir o acesso da população local. Hoje, eu soube no posto que o posto de dia 4 está sendo transferido para o Centro de Costura Serina Barbosa. Só que lá não cabe todo mundo. Então, alguém já me disse que um pouco vai ficar aqui e um pouco vai cair em tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.